Boa tarde, senhora Presidente, senhores deputados, deputadas, todos aqueles que nos acompanham nas galerias para a TV Alep. Hoje, a governadora Raquel Lira anunciou o programa Águas de Pernambuco. Com a governadora Raquel Lira, Pernambuco hoje vive um momento importante de transformação para melhor. Quem também estava lá com a gente era o nosso deputado João Paulo Lima, acompanhando o socorro. Trata-se de um investimento maciço de mais de R$ 6 bilhões em ações e projetos para garantir segurança hídrica e saneamento básico às pernambucanas e pernambucanos de todas as regiões do Estado, do litoral ao sertão. O Águas de Pernambuco é o maior investimento já feito pelo Estado na área de abastecimento d'água e saneamento. A governadora Raquel Lira e toda a sua equipe merecem ser parabenizados por lançar um programa à altura dos problemas que Pernambuco enfrenta, tendo em vista que Pernambuco é o Estado com a pior disponibilidade hídrica do país. As ações do programa estão em andamento já há muito tempo, com obras e intervenções que têm feito a diferença na vida da população. No início deste mês, por exemplo, a governadora Raquel entregou as obras da adutora para a melhoria do abastecimento de água na zona rural de Caruaru, reduzindo o rodízio de água nos sítios Contendas e Juriti, no assentamento Normandia e na Vila Rafael. Mas, ao lançar o Águas de Pernambuco, o que a gestão Raquel Lira faz é reforçar e consolidar seu compromisso de fazer com que a segurança hídrica dos pernambucanos seja transformada em política de Estado e não apenas ações de governo. Minhas senhoras e meus senhores, a governadora Raquel Lira foi eleita prometendo uma mudança de patamar de Pernambuco, tão sonhada pela população após a inoperância da gestão que ele antecedeu e as mudanças estão, de fato, chegando. O programa sinaliza o compromisso da atual gestão do interior do papel para valer obras como a Barragem de Gatos, Barragem de Barra de Guabiraba, Barragem de Someto do Una, Barragem de Engenho Pereira, Barragem de Garapeba. Inclusive, reitero aqui à governadora o agradecimento, pois através dessas obras de importantes municípios, vem ser beneficiados como Barra de Guabiraba, Lagoa dos Gatos, Belém de Maria, Catende, Palmares, São Benito do Sul. Portanto, no governo Raquel Lira, a gente tem muito o que celebrar. A água do Rio São Francisco começou a chegar ao Agreste, para a alegria dos Maroritos de Caruaru e de outras localidades da região. E agora o governo do Estado levará a água do Velho Chico para o sertão do Araripe, socorro. Como você tanto defendeu, ficou emocionada ao falar de chegar a água ao Araripe. E lá a gente se celebrando, beneficiando diversos municípios, através da doutora de Negreiros, dentre eles aqui o município de Exu, onde aqui faço referência aos vereadores eleitos, Fag Luzi e André de Ruga, que tantos nos representam. O Água de Pernambuco foi estruturado em quatro eixos, segurança hídrica, abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto e saneamento rural. Em cada um deles, há um olhar diferenciado em investimentos do governo do Estado para melhorar a qualidade de vida da população pernambucana. No eixo abastecimento de água, por exemplo, o governo do Estado, através da Compesa, investirá mais de 2 bilhões de reais. São investimentos que contemplam a conclusão das adutoras do Alto Capimaribe e de Serro Azul, no Agreste, a perfuração de poços na região metropolitana do Recife e a ampliação do abastecimento de água em Petrolina, no Sertão. O saneamento rural é outro importante capítulo do Água de Pernambuco, com investimento de mais de 316 milhões de reais. Já em curso, outros 600 milhões, via operação de crédito, junto ao Banco Mundial, serão acrescidos a partir do próximo ano, para que a gestão Raquel Lira alcance mais de 1 milhão de pessoas de 106 municípios recebendo água de qualidade. Interiorização do desenvolvimento para valer é que Pernambuco vivencia desde janeiro de 2023. A sabedoria popular costuma dizer que água é vida. Em Pernambuco, sob o comando da primeira governadora da história do Estado, não poderia ser diferente. Na gestão Raquel Lira, a água não é apenas vida, mas é chave para uma vida mais digna, com impactos importantes e necessários no dia a dia das pernambucanas e dos pernambucanos. Era isso que eu tinha para tratar hoje, na tarde de hoje, senhor presidente.